Música Mais de 280 pessoas participam do workshop de biotecnologia do Maranhão, do auditório de pós-graduação do CCBS na UFMA. O evento conta com a participação dos programas de pós-graduação da Rede Nordeste de Biotecnologia, a RenorBio, e a Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, a Bionorte. Um dos principais objetivos é fazer uma integração entre os dois programas de pós-graduação, RenorBio e Bionorte, que trabalham com biotecnologia. O que a gente quer é incentivar e tornar conhecidas as pesquisas que estão sendo realizadas aqui no Maranhão na área de biotecnologia. A palestra de abertura tratou sobre as redes de biodiversidade e biotecnologia no Norte e Nordeste, ministradas pelos coordenadores da RenorBio e Bionorte, Áurea Wikral e Espartaco Astolfi Filho. A última vez que eu estive aqui foi quando nós criamos o curso. Então nós vamos apresentar para os alunos como é que o curso está estruturado no momento, vamos contar quais são as principais linhas de pesquisa e os principais resultados que a gente já tem na Rede Bionorte. Segundo o professor Espartaco, o Maranhão é dos estados com o maior número de doutorandos na área de biotecnologia na Bionorte, com 70 alunos. Eu sinto que os doutorandos, são 400 alunos, doutorandos que estão bem engajados. Essa crise, por exemplo, não desmotivou, eu acho que até muito pelo contrário, criou um desafio para as coordenações estaduais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.